Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho o que vai acontecer nessa semana, de 12 a 17 de junho, na novela Amor Perfeito. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, assim você recebe em primeira mão tudo o que vai acontecer na semana. 2ª, 12 de junho. Lucília exige que Orlando pegue as cartas que Virgílio escreveu para Maria Eugênia. Já Darlene, faz uma revelação para Frei João. Determinado, Orlando afirma que não ajudará Lucília. Depois, João se emociona, ao falar com Clara. Mais tarde, Orlando pensa na conversa que teve com a prima. Em seguida, Gilda comenta com Lucília, que pretende afastar Gaspar de sua vida. Clara se diverte com Marcelino. Logo depois, Darlene consegue um emprego, no café-conserto do grande hotel. Enquanto isso, Lucília procura o documento, que precisa sobre Virgílio. Aninha sente ciúmes de Clara. Logo em seguida, Lucília percebe Gilda, olhando para Orlando e Maré. No final, Anselmo flagra Lucília, tentando arrombar uma gaveta de Gilda. Terça, 13 de junho. Lucília despista Anselmo. Já Adélia avisa, que Maré poderá ser recriminada por alguns funcionários do hospital. Depois, Gilda tenta disfarçar o enfado, com Gaspar e Cândida. Mais tarde, Frei João conversa com Severo, sobre Darlene e Clara. Enquanto isso, Gaspar surpreende Lucília, tentando abrir o arquivo morto do hotel. Em seguida, Anselmo avisa a Verônica, que esperará por ela no local de sempre. Logo depois, Frei João revela aos padres, sua história com Darlene. Já Ione interroga a mãe de Clara. Gilmar é hostil com Maré. Gaspar humilha Érico. No meio de tudo isso, Fernando reconhece Gilda da casa de Madame Chantilly, mas ele disfarça na presença de Cândida. Frei João estuda com Clara. Em seguida, Anselmo pede para Lucília ir ao seu encontro. Já Júlio resolve dar um anel de compromisso para Sônia. Determinada em saber a verdade, Verônica decide ir atrás de Anselmo. Gilda conversa com Fernando. No final, Verônica flagra Lucília e Anselmo. Quarta, 14 de junho. Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Depois, Frei João coloca Clara para dormir. Em seguida, Maré descobre que Lucília é amante de Anselmo. Já Júlio surpreende Sônia com um anel de compromisso. Mais tarde, Gaspar repreende Darlene ao vê-la no saguão do hotel. Gilda se lamenta para Fernando. Logo depois, Maré revela o caso de Lucília com Anselmo, para Orlando. Muito chateada, Verônica se demite da prefeitura. Enquanto isso, Orlando pede para Lucília deixar São Jacinto. Aparecida consola Justino. Logo em seguida, Lucília se surpreende, ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. No final, Gilda pede para Mirtes ir para São Jacinto, e avisa que pagará sua estadia no grande hotel. Quinta, 15 de junho. Mirtes se encanta com a proposta de Gilda. Já Anselmo cobra juros de Antônio, que fica perplexo. Mais tarde, Júlio se anima com a notícia, sobre a demissão de Verônica. Enquanto isso, Gaspar repreende Anselmo, por se envolver com Lucília. Em seguida, Maré se entristece com o comentário de Ione, sobre seu trabalho. Já Clara gosta, quando João acompanha ela e Darlene até o hotel. Logo depois, Gaspar conta para Gilda, do caso de Lucília e Anselmo. Em seguida, Júlio não aceita, que Anselmo cobre juros de Antônio. Verônica conversa com Érico. Frei João prepara um presente para Clara. Depois, Marcelino não consegue falar com Jesus, e se entristece. Lucília encontra o documento que queria sobre Virgílio. No final, Gilda flagra Lucília saindo do arquivo morto, com o envelope nas mãos. Sexta, 16 de junho. Gilda obriga Lucília a entregar para ela, o envelope que está em suas mãos. Já Cândida se surpreende, com a demissão de Verônica. Em seguida, Gilda questiona Lucília, sobre seu caso com Anselmo. Logo depois, Júlio exige que Anselmo pare de cobrar juros, pelo empréstimo que fez Antônio. Mais tarde, Cândida procura Verônica. Enquanto isso, Turíbio descobre o paradeiro de Elza e Odilon, e avisa Albuquerque. Logo em seguida, Gilda é gentil com Clara, e causa estranhamento em Gaspar. Já Ione, descobre que Júlio pretende se casar com Sônia, e conta para Ademar. Depois, Lucília fala com Orlando, sobre os documentos de Virgílio. Júlio flagra Ademar conversando com Sônia, e fica irritado. Determinado, Justino pede ajuda a Tânia, para voltar a estudar. Cândida informa a Anselmo que trabalhará com ele, na prefeitura. No final, Gilda vai à Irmandade falar com Marcelino, e o encontra com Orlando e Marê. Sábado, 17 de junho. Marcelino agradece Gilda pelo presente, e Marê e Orlando ficam indignados. Já Sônia, pede para conversar com Júlio sobre Ademar. Depois, Ione estranha o comportamento de Ademar. Enquanto isso, Gilda se declara para Orlando, e afirma que quer adotar Marcelino, e o médico conta para Marê. Mais tarde, Clara fica encantada, com o presente de Frei João. Sônia revela parte de sua história com Ademar, para Júlio. Ademar humilha Ione. Em seguida, Celeste sugere, que Tânia termine o curso de professora. Já Sônia, obriga Justino a manter seu segredo. Anselmo vê Verônica e Érico juntos. Logo em seguida, Júlio pede para Marê não confrontar Gilda, por causa de Marcelino. Frei Severo impede Marcelino de ir ao sótão. No final, Marê questiona Gilda, sobre ela querer adotar Marcelino, e Gaspar ouve. O que você acha que deveria acontecer com a Gilda e o Gaspar? Deixe nos comentários sua opinião e aproveite para me contar de qual cidade você assiste a novela. E inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.